Olá estudante, como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como por exemplo, usar da máscara, evitar doar aglomerações e passar do álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, curtinhos na lateral e arrepiado para cima. Uso uma barba no estilo cavanhaque. Estou utilizando uma camisa azul e calça jeans. Também estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, existe uma tela de televisão com o fome do cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Ah, você já baixou o aplicativo Rio Educa em Casa? Você também pode acompanhar as aulas por lá, além de ter acesso a outros conteúdos muito legais. E o mais bacana é que para você acessar esse aplicativo, nem precisa gastar da tua internet. Que demais isso, não é mesmo? Então já sabe, se você ainda não baixou, corre na loja de aplicativos do seu celular e baixe gratuitamente o aplicativo Rio Educa em Casa. Você sabia que além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, a leitura aprimora a escrita? Isso quer dizer que quanto mais eu leio, melhor eu organizo uma linha de pensamento na hora de produzir, por exemplo, uma redação. E é muito comum algumas pessoas dizerem que não têm paciência para ler um livro. Mas na verdade, é tudo uma questão de hábito. Buscar livros com conteúdos do teu interesse pode ajudar a transformar a tua leitura em prazer. E uma leitura realizada com prazer desenvolve a imaginação, uma escuta atenta e a linguagem. Assim, vamos começar a aula de hoje conhecendo uma contação muito especial. Espero que você goste. Se liga aí! Contação da lenda indígena ou a pé Livro Contos tradicionais Fábulas, lendas e mitos Autora Denise Oliveira Editora Escola Ativa Pita e Morote amavam-se muito E se ele era o mais esforçado dos guerreiros da tribo Ela era a mais gentil e formosa das donzelas Contudo, Yandé e Yara, uma entidade espiritual, não queria que eles fossem felizes E por isso, encheu a cabeça da jovem de maus pensamentos e instigou a sua vaidade Uma tarde, na hora do pôr do sol, quando vários guerreiros e donzelas passeavam pelas margens do rio Paraná Morote disse Querem ver o que esse guerreiro é capaz de fazer por mim? Hum, olhem só! E dizendo isso, tirou um de seus braceletes e atirou-o na água Depois, voltando-se para Pita, que, como bom guerreiro guarani, era um excelente nadador Pediu-lhe que mergulhasse para buscar o bracelete E assim foi Em vão, esperaram que Pita retornasse à superfície Morote e seus acompanhantes, alarmados, puseram-se a gritar Mas era inútil, pois o guerreiro não aparecia A desolação logo tomou conta de toda a tribo As mulheres choravam e se lamentavam, enquanto os anciãos faziam preces para que o guerreiro voltasse Só Morote, muda de dor e de arrependimento, entorpecida, como que a lei é tudo e não chorava O prajé da tribo, Pegkoé, explicou o que ocorria Disse ele com a certeza de quem já tivesse visto tudo Agora, Pita é prisioneiro de Icunhampajé No fundo das águas, Pita foi preso pela própria feiticeira e conduzido ao seu palácio Lá, Pita esqueceu-se de toda a sua vida anterior Esqueceu-se de Morote e aceitou o amor da feiticeira Por isso, não volta É preciso ir buscá-lo Encontra-se agora no mais rico dos quartos do palácio de Icunhampajé E se o palácio é todo de ouro, o quarto onde Pita se encontra agora, nos braços da feiticeira É todo feito de diamantes E dos lábios da formosa Icunhampajé Que tantos belos guerreiros nos tem roubado Ele sorve esquecimento É por isso que Pita não volta É preciso ir buscá-lo Eu vou, exclamou Morote Eu vou buscar Pita Você deve ir sim Disse Peggy Cohen Só você pode resgatá-lo do amor da feiticeira Você é a única Se de fato o ama Capaz de vencer Com esse amor humano O amor maléfico da feiticeira Vá, Morote E traga a Pita de volta Morote amarrou uma pedra a seus pés E atirou-se ao rio Durante toda a noite A tribo esperou que os jovens aparecessem As mulheres chorando Os guerreiros cantando E os anciãos esconjurando o mal Com os primeiros raios da aurora Viram flutuar sobre as águas As folhas de uma planta desconhecida Era o Uapé Ou seja, a Vitória Regia E viram aparecer uma flor muito linda E diferente Tão grande Bela e perfumada Como jamais se vira outra na região As pétalas do meio eram brancas E as de fora Vermelhas Brancas Como o nome da donzela desaparecida Morote Vermelhas Como o nome do guerreiro Pita A bela flor exalou um suspiro E submergiu nas águas Então Pegue Coé Explicou aos seus desolados companheiros O que ocorria Alegria Alegria, meu povo Pita foi resgatado por Morote Eles se amam de verdade A malévola feiticeira Que tantos homens já roubou de nós Para satisfazer sua luxúria Foi vencida pelo amor humano De Morote Nessa flor que acaba de aparecer sobre as águas Eu vi Morote Nas pétalas brancas Que eram abraçadas e beijadas Como num rápido de amor Pelas pétalas vermelhas Estas representam Pita São descendentes de Pita e Morote Esses belos uapés Que enfeitam as águas dos grandes rios No instante do amor As belas flores brancas e vermelhas do uapé Aparecem sobre as águas Beijam-se E voltam a submergir Elas surgem Para lembrar os homens que Se para satisfazer Um capricho da mulher amada Um homem se sacrificou Essa mulher soube recuperá-lo Sacrificando-se também Por seu amor Se a flor do uapé É tão bela e perfumada Isso se deve ao fato De ter nascido do amor E do arrependimento Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim A narrativa Conta a história de amor Entre Pita e Morote Explicando o surgimento do uapé Que é a palavra indígena Para caracterizar a Vitória Regis E essa história Era contada a muitas gerações Pelo povo guarani Que vivia às margens do rio Paraná Infelizmente Boa parte dos guaranis Acabou sucumbindo Devido à invasão das suas terras Pelos europeus A partir do século XVI Além de serem submetidos a trabalhos forçados E outras formas de violência Muitos não resistiram A doença trazida pelo colonizador branco Antes da colonização do país As terras não eram desabitadas Porque já viviam aqui cerca de 3 milhões de indígenas Ou seja, os povos originários E nesse contexto O Brasil não foi descoberto Mas ocupado por Portugal Durante a colonização Subjugando diversas etnias indígenas E se o Brasil já possuía Uma população indígena local Não se trata de uma descoberta Mas sim de uma ocupação Pois afinal Os povos originários Eram os verdadeiros donos Da terra Brasilis E essas comunidades indígenas Se dividiam em diversas nações Dentre as quais 4 grupos eram os principais Os Tupis No litoral E parte do interior Os Macrogês No norte da bacia amazônica Os Aruaques No planalto central E os Cariris Também na região amazônica E nesse contexto Aprender sobre a cultura indígena Através das lendas Por exemplo É aprender E valorizar A devida importância A esse povo Conhecendo e respeitando Histórias Que ilustram a sua crença E visão de mundo Essa versão Da lenda indígena Do Uapé Não é tão conhecida Quanto a outra versão Também de um mito indígena Que explica a criação Da Vitória Régia Você já ouviu falar Sobre a história de Nayar? Se liga nessa contação A lenda da Vitória Régia Conta a lenda Que a lua Chamada de Jaci pelos índios Era uma deusa Que ao trazer a noite Beijava E enchia de luz Os rostos Das mais belas índias Puras e intocadas Da aldeia Conhecidas Por Cunhantans Moças Jaci Ao partir Quando ia se escondendo Atrás das montanhas Levava para si A moça De sua preferência E a transformava Em estrela No céu Reconhecendo E destacando Sua beleza Uma linda jovem Da tribo A guerreira Nayar Vivia sonhando Com esse encontro E mal podia esperar Pelo grande dia Que seria chamada Por Jaci Mas os anciãos Da tribo Alertavam Nayar Depois de seu encontro Com a sedutora deusa As moças Perdem seu sangue E sua carne Tornando-se luz Viram as estrelas Do céu Mas quem a impediria? Nayar Queria muito Ser levada Pela lua E todas as noites Andava pelas montanhas Atrás de Jaci Mas sem nunca Alcançar A obsessão De Nayar Era tanta Que a jovem Indy Estava definhando Não queria Não queria comer E nem beber Nada Um dia Tendo parado Para descansar Próxima De um lago Viu Em sua superfície A imagem Da deusa amada A lua Refletida Em suas águas Cega Pelo seu sonho Lançou-se Ao fundo E se afogou A lua Com pena Quis recompensar O sacrifício Da bela jovem Índia E resolveu Transformá-la Em uma estrela Diferente De todas aquelas Que brilhavam No céu Transformou-a Então Numa estrela Das águas Única E perfeita Que é a planta Vitória Régia Assim Nasceu Uma linda Planta aquática Cujas flores Perfumadas E brancas Só abrem A noite Exalando Um perfume Agradável E ao nascer Do sol Ficam rosadas E em relação A essa versão Da lenda Você já conhecia Essa contação? E me conta uma coisa Qual das duas versões Você gostou mais? Essa segunda versão É originária Do povo tupi Oriundo Da Amazônia Vamos então Chegando ao final Da aula de hoje Espero que você Tenha gostado Foi muito bom Estar com você Continue estudando E se protegendo Te aguardo Nas próximas aulas E não deixe de acessar A sala de leitura E o Rio Educopedia No seu aplicativo Rio Educa em Casa Um grande abraço E nos vemos na próxima Fui! Fui! Fui!